Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui no Gas Stadium Simulator, continuando aí a nossa série. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais e também ativa o sininho pra vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos. E galera, no vídeo passado, mano, a gente, se eu não me engano, a gente conseguiu aprimorar o posto, né? Pro level 3, a gente já tá indo pro level 4 e eu tô dando uma olhada aqui na mercadoria. Eu acho que tá tudo ok, mano, é só a gente abrir o posto e trabalhar. Só que tem uma missão aqui. Ah, verdade. A gente conseguiu aprimorar o posto e agora liberou os funcionários. Contrate o seu primeiro funcionário. Já vamos fazer isso antes de abrir o posto. Eu acho que a gente vem aqui em funcionários, contratar. Acho que tem como a gente contratar só um, né? Galera, eu quero um, mano. Pro caixa eletrônico. Abastecimento nível 1. Limpando 1. Caixa registradora 1. Caixa registradora. Nossa, 11 reais a hora. Tá maluco? Tem como a gente pular? Ah, só tem essas opções, né? No caso. Galera, eu vou contratar esse cara aqui, tá? O Andrew acabou de terminar de trabalhar em 3 empregos simultaneamente. Seu currículo diz que ele está procurando um trabalho mais rentável. Não importa a sua dificuldade, para ter um pouco mais de tempo para si mesmo do que antes. Ele tem uma boa experiência de serviço e é conhecido por se dar bem com seus colegas e funcionários. Ele gosta de estar ao ar livre, fazer caminhadas e acampar. A última página do seu currículo diz que ele está tentando economizar dinheiro para uma possível viagem ou imigração para a Europa. Então, a qualquer momento, ele vai deixar a gente na mão. O estagiário já trabalhou em empregos anteriores nos Estados Unidos. Ele diz que precisa, desesperadamente, de um emprego. O real da frase pode ser... Ah, mano. Eu vou contratar esse aqui. Bora. 23 minutos para ele poder chegar? É isso? Enquanto se eu funcionário, eu atribuo uma tarefa para ele. Cadê ele? Eu sei que a gente pegou um trailer, né? Aqui no fundo. Cadê os trailers? Aqui, ó. E aí, mano? Já chegou, hein? Humano, cara. Lista de tarefas. Abastecer carro, limpar o posto, operador de caixa. Missão concluída. Deixa o funcionário trabalhar por 8 horas. Então, ele vai pegar até 8 horas da manhã. Então, por enquanto, a gente já pode ficar despreocupado. Ih, vamos abrir o posto, né? Porque senão... Ele vai ficar trabalhando aqui e não vai trabalhar. Deixa eu ver aqui. Gestão. Vamos abrir o posto. Beleza, galera. Posto de gasolina aberto. Como que está o nível de combustível, hein? Eu não olhei isso. Tá cheio, mano. Parece que tá até vazio, galera. Não, tá cheio. Beleza. Bora, mano. Só esperar começar a chegar clientes. E agora, a missão, né? A gente tem que deixar o funcionário trabalhar, galera. Vamos ver se tá sujo. Porque aí a gente pode ir dando um grau aqui na loja. Tirando o lixo. Deixa eu ver como é que tá o banheiro. Tá limpo também. Suave. Tá tudo pintado? Ah, mano. Essa parte de cima ali eu acho que não tá pintada não, velho. Essa aqui, ó. Pintar essa parte aqui, galera. Beleza. Tá ótimo. Deixa eu ver se tem algum... Ah, não posso apertar o shift pra correr, né? Tente aqui pra abastecer. E aí, chefia? Bora encher o tech, meu irmão? Valeu. É, galera. Tá suave aqui, viu? Chegou gente? Aí, ó. Na garagem a gente consegue fazer dinheiro. Dois pneus. Parece que é só dois pneus. Mentira, mano, que acabou meus pneus. Ah, tá. Comprei. Nossa, não. A gente ia perder cliente agora aqui. Trocar dois pneuzinhos rapidão. Ah, mostra o tempozinho ali em cima, galera. Ah, será que ele tem horário de descanso? Acho que ele pode trabalhar direto, né? Pelo menos eu não preciso preocupar no caixa registrador agora. Pega mais um pneu aí. Tô aqui. Prontinho. Aí. Vamos limpar essa garagem aqui de uma vez. Ó o barulhinho do caixa. Deixa eu ver se ele tá trabalhando direito. Viro que vai descontando ali, né, galera? Do meu saldo. Mas tem problema, não. Acho que eu já vou ter que comprar mais pneu, véi. Comprar pelo menos mais uns cinco aí. Não, vamos lá. Na hora que tiver uns três ali, a gente compra mais. Cadê o lixo? Cliente no combustível, mano. Opa! Esquecendo de você aí, né, meu irmão? Trabalhando certinho, rapaziada. O que mais que dá pra gente fazer? Não sei. Eu queria comprar mais prateleiras pra colocar lá dentro da nossa lojinha de conveniência. Só que eu acho que a gente tem que juntar mais dinheiro, entendeu? Não vale a pena gastar muito dinheiro agora, não. Deixa eu dar uma olhada nos meus e-mails. Vou ficar aqui, ó. Tá, cadê o e-mail? Só dar uma checada aqui pra tirar a notificação. Ok. Dica. O cronômetro irá parar quando o seu funcionário estiver descansando ou alternando tarefas. Afinal, isso não é um trabalho. Beleza. Pouco cliente, mano. Até o posto... Quando a gente abre, né, ele vai pegar o ritmo de novo. Ele demora um pouco. A gente tem que ter um pouquinho de paciência aqui. Deixa eu ver se tem mais comida pra repor. Tenho. Vou colocar um pouquinho mais de óleo aqui pra vender. Já, já dá pra gente contratar até repositor, né? Galera, vamos comprar mais cerveja? Eu tô achando pouca cerveja. Vou comprar um pouquinho de cerveja aqui. Lembrando, eu vou comprar só a cerveja, tá? Ó, vamos comprar com o precinho verde, galera. Vamos comprar essas latinhas. Dois fardos. Essa Heineckzinha aqui, ó. Mais dois fardos. E esse aqui, tá bom, né? Um fardo só. Quanto que deu? Será que dá pra gente pedir? Pronto. Encomenda de cerveja, já, já chega. Cigarro. Eu não sei se eu trabalho com cigarro, viu? Tô pensando ainda. Sorvete ainda tem bastante. Ok. Eu só abastecer esse cara e já tem cliente lá na oficina. Super! E aí, chefia? O que que manda hoje, mano? Só um pneu? Ih, isso é de boa. Eu acho que é só um pneu, né? Vamos ver. Aqui, só um pneuzinho. Ah, mano, dá uma palavra nesse menino. Vai pinchar o meu posto não, filha da mãe. Cadê ele? Cara, eu tinha escutado os gritinhos dele aqui. Ou eu tô doido? Sai, 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 sai. Ah, mano. Não dá não, galera. Tem que pegar um lixo aqui, ó. Ah, não. Pene, bocó. Você bocó. Sai, bocó. Pô, meu cascudo. É, vem mexer comigo, filhão. É que o bichinho tá trabalhando, viu, galera? O funcionário. Bom dia, senhora. Quanto que vai pôr o GI no tanque? 13 litros. 43,29. Bora, galera. Chegou a nossa mercadoria de cerveja. Mano, esse armazém meu tá horroroso. Calma aí, chefinha. Bora, bora. Bora, bora, bora. Isso aqui é só bebida alcoólica. É um do. Valeu, deixa eu fechar aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Falou. Pronto, rapaziada. Ok, missão concluída. O cara trabalhou já, mano. Por 8 horas? Ah, ele trabalha mais de 8 horas. Tá gostando, né? 86 reais que eu vou ter que pagar ele. Mano. Ai, gente. Se não der lucro, eu tô lascado mesmo. Tirar o lixo aqui. Mano, não é por nada, não. Quando a gente tem um funcionário, sobra muito mais tempo, né? Cliente lá na garagem. Vamos lá. Galera, depois que a gente mexer lá na oficina, a gente vai pedir um lixo. Pra vir coletar, mano. Tá um fedor desgraçado aqui. Bora. Só sei que já tem um pneu aqui. Nossa, 3 pneus. Nú, esse aqui é tudo, tá? 3 pneus, 1 tira risco e 1 retrovisor. Depois desse serviço aqui, a gente vai solicitar mais pneus, tá? Comprar pelo menos mais uns 5 aí, que a gente vai gastar 3 aqui agora. Ok, hein? Pega mais um. Beleza. Mais esse pneu. Cadê o outro pneu? Mano, engraçado. Esse jogo, ele simula muito bem o dia de serviço. Mano, olha isso aqui. Você tem que pôr os parafusos. Tira. O que mais que tem? Tira o risco. Nossa, tem que comprar tira risco. Isso aqui foi uma onça. Ok. Retrovisor. Vamos ver, galera, se é só isso. 450, mano. É dinheiro demais. Tá maluco, velho. Jogando mais lixo aqui, que já já eu vou ter que pedir o lixeiro, né? Pra vincar. Ok. Cliente lá no combustível. Tem que limpar essa loja aqui depois. 15 litros. 51. Tá barato, hein? Tem combustível aí. Acho que já chegou a cerveja, né, galera? Colocar aqui o estoque, ó. Aí, ó. Ficou bom, mano. Puxinha. Aí, conseguimos colocar mais cervejas. Tá quase acabando o tempo do nosso funcionário. Depois o bagulho já fica doido. Vamos lá que a gente tem que fazer pedido de pneu. Encomenda. Pneu. Mano, se eu vou pegar... Aproveitar que tá um preço bom, né? 53. Eu acho que seria interessante a gente pegar uns 10 aí. Quanto que vai dar? 530, mano. A gente tem que comprar, galera. Tira o risco também de ser interessante. Comprar pelo menos mais uns 5. Retrovisores. Tá caro, né? Comprar mais uns 4. Quanto que vai dar de grana? 1.275, mano. Tá maluco? Caro demais, velho. Caro, viu, galera? Mas eu tenho que comprar, né? Tem jeito. Pode comprar. Gastei dinheiro agora, viu? Tá maluco. Bora, moça. Tomara que ela não peça... Eu só tenho dois pneus, hein? Vai dar certinho. Que bom que a gente já faz mais dinheiro agora. E querendo ou não, galera, a garagem, mano, a gente tem que investir, entendeu? Porque a garagem dá muito retorno. O lucro dela é mais rápido. Só aqui, ó. Vai dar uns 200 pontos. Lado de cá, né? Lente lá no posto. A gente tem que abastecer. Ah, achei que tinha retrovisor. Saco aqui. Ah, mano. Não precisa ficar jogando a roda lá toda hora, não. Pediu lixeiro, galera, pra vim cá. Quinze litros e oitenta. Valeu, tamo junto. Galera, pague o seu trabalho pelo seu serviço prestado. Acho que deixa só finalizar ali. E acho que ele já cascou fora, né? Não vou ter que ir lá no funcionário, não, pra apagar ele. Ó, os pneus chegou. E aí, fi? Só beleza? Só de boinas? Chegou o nosso pneuzinho. Ó, isso? Já quebrou os caixas. Pronto, galera. Ah, a gente tem que pagar pro cara, né? Agora ele foi descansar. Pagamento. Pagar tudo. Pagar prêmio. Não, vou pagar prêmio não, véi. Missão concluída, galera. Poxa, Elon Musk? Tá, vamos ver o que que tá pedindo. Sente-se no banco, aproveite pra tomar uma cerveja. Dica, bem merecida. Pra onde que eu faço isso? Ó, a missão agora é pra gente descansar um pouco, galera. Peraí que eu vou receber o combustível aqui. Ah, não, é lixeira. Nossa, mas é pra onde que eu tenho que ir? Ah, é aqui, ó. Caraca, vamos ver. Ah, o postinho funcionando. Eita, não tinha isso não, viu? Legal, véi. Ah, pronto. Virei fazendeiro agora. Ah, é o negócio do avião. Ah, é o negócio do avião. Nossa, ele morreu. O avião dele caiu de ponta. Aí, já foi, Jeff. Missão concluída. Alcance a área do acidente e verifique o que aconteceu. Galera, acabou de cair um avião aqui no posto, mano. Vamos lá dar uma averiguada. Nossa, mas tá cheio de cliente. Ó, cheio de gente aqui. Valeu, mano. Volte sempre, hein? Mano, essa missão, galera... Essa missão já do avião, mano, é uma missão nova. Porque antes não tinha ela. Ah, velho, eu vou deixar... Eu vou fazer só mais esse pedido aqui, galera. Vamos lá ver, mano. Que eu tô curioso. Valeu, mano. Tamo junto. Vamos lá, galera. É lá no fundo, não é não? Acho que é do outro lado ali, ó. Caraca, acho que agora liberou. Eu nem sabia que dava pra gente atravessar a rua, velho. Ai, caraca. Ai! Não, mas os caras não freiam, não. Doideira, galera. Acho que agora vai liberar isso aqui pra gente poder mexer. Ah, eu achei que era o Gas Station Simulator, né? Simulador de posto de gasolina. Só que parece que agora a gente vai cuidar de um aeroporto. Ó o avião aqui, ó. E aí, você. Come over aqui. Não você ve que eu preciso de um help? Eu sou Joe Kowalski, U.S. Air Force 2nd Lieutenant. E quem você é, private? Eu conheço esse lugar, mas eu não conheço você. O que você é? A Mute? Jesus Cristo! Isso vai ser um nómão. O que você tem aqui? Mano, acho que a gente vai ter que restaurar o aeroporto. Verifique a área do celeiro pra ver se é algo útil. Mano, e o posto lá abandonado, né, galera? A gente tá fazendo essa missão aqui. Parece que é uma missão nova. Deve ser da última atualização do jogo, porque antigamente não tinha isso. Na primeira vez que eu joguei o Gas Station Simulator, não tinha isso aqui, não. Nossa, velho, tá muito quente, viu, galera? Nossa, a gente vai ter que entrar, né? Retire o lixo que está... Nossa, tem que tirar os negócios que estão aqui na entrada, galera. Só joguei, mas eu tenho que pôr aonde? Ah, tá. Colocar aqui na caçamba. Mano, sabe o que a gente vai ter que fazer? Comprar mais funcionários. Ó, a caçamba é até maior, né? Desse lado de cá. Aqui. Limpe as teias de aranha. Como que limpa? Com a vassoura, será? Acho que é só duas, né? Tá aqui, ó. Ok. Elimine os pequenos resíduos no interior da garagem. Só pegar o saco. Nossa, acho que a gente vai restaurar isso aqui tudo, mano. Vamos mesmo, viu? A ideia é trabalho, porque o celeiro está com muito lixo, muito lixo. Galera, a gente tem que ir para o posto, mano. Senão vai lascar. Estou cheio de cliente lá. Deixa eu voltar aqui para o posto. A gente teve um pequeno... Parece que a gente realmente vai ter que cuidar ali da... Daquele... Daquele... Meio que é o aeroporto, né? Não, mano. Já já o nosso feedback cai bastante aqui. Ok. Mano, acho que eu já vou chamar ele para trabalhar. O descanso dele vai acabar agora. Ele vai atender aquela fila de gente lá no caixa. Quero nem saber. Bora, mano. Operador de caixa. Vai lá. Pronto, galera. Agora ele vai trabalhar ali mais ou menos... Acho que mais ou menos mais umas 10 horas, né? Agora a gente vai atender esse cara aqui. Ah, o que ele precisa? Só um pneu e um tira-risco e um retrovisor. Coloca os pneus aí. Pneu aqui da frente. Parece que são dois pneus, mano. Estou achando que é só um, mas acho que na verdade... São dois, galera. Eu acho que eu... Mano, para ser perfeito... A gente vai ter que contratar mais funcionários. Pelo menos mais uns dois aí para colocar um em cada tarefa. Aí a gente fica só substituindo a folga de algum, tá ligado? Então a gente vai trabalhar bem menos e vai dar para a gente começar a fazer outras coisas. Esse aqui é tira-risco, né? Deixa eu ver. Comprei mais seis. Nossa, esse aqui foi só um risco só. Retrovisor estava acabando, né? Vou comprar mais. Agora só tem mais cinco retrovisores. Do lado de cá. Beleza, duzentos e noventa. Tamo junto, mano. Tem gente para abastecer? Tem. Valeu. Valeu. Pronto, rapaziada. Use o botão F para entrar no Turing. Voltar para lá. Não tem mais clientes mesmo. Nossa, esse jogo, então, ele é bem grande, né? Ah, eu acho que é aqui, ó. Oxe! Ah, teletransportar. Não sabia dessa, não. A gente vai lá para o posto. Isso aqui é o quê? O que eu tenho que fazer? Dirija perto da frente do avião do Zoe. Ah, tá. Pô, o joguinho é massa mesmo, né, velho? É muita coisa para fazer, galera. No Gas Station Simulator. Pelo menos, a gente está com um funcionário lá. Por isso que vai ser interessante a gente contratar mais funcionários, né? E aí vai dar certinho para a gente ficar trabalhando. A gente coloca os funcionários para cuidar do posto e a gente vai lá em vez em quando só. Ah, a gente vai meio que guinchar o avião. Como é que eu faço para encaixar? Ele? Diga, pressione X para ativar o ímã. Tá. Ué, mas não está dando certo, não. Acopie o avião do Joel. Ué, não estou entendendo, galera. E agora? E agora? Ah. Apaiei, mas consegui, galera. Acho que eu vou ter que colocar de ré, né? Ó, reboca o avião do Joel e para o local destacado perto do celeiro. Qual que será que é, hein? Frio. Aqui é a fita, mano. Tampem os furos da asa. Aonde? Caraca, até isso eu tenho que fazer, mano. Mano, nossa, só o jogo mesmo, galera. Como que a gente vai fazer isso com o Durex, mano? Meu Deus do céu. Ah, só tem esse? Não, tem que pegar todos esses furos aqui, galera, ó. Você usou toda a fita, por favor, escolha outra. Ah, tá. Fica respawnando fita aqui. Tem um monte de buraco, mas isso aqui é muito mentiroso, né, rapaziada? Aqui é meio chatinho, viu? Fazendo reforço aqui. Puro reparado. Eu acho que eu tenho que furar todos, né? Tem um bem pequenininho aqui, ó. Beleza. Nossa, aqui tem muito, ó. Mas você usou toda a fita. Falta mais um furinho só. Por isso que é bom, né, galera? O jogo, ele vai atualizando, mano. Ele vai adicionando novas coisas que eu nem imaginava que ia ter, tá ligado? Cara, falta mais ainda. Tampe os furos da asa. Tem um pequenininho aqui, ó. Nossa, tem a asa de trás ainda. Misericórdia. E é muito furo, galera. Certo. Falta esse aqui, ó. Cara, eu acho que já deu, hein? Em cima tem? Tampei todos os furos já. Tá falando ainda pra gente tampar mais furos, galera. Mas eu já tampei todos. Agora foi. Não, ainda usei toda a fita. Cara, mas onde que tem mais buraco aqui nessa asa que eu não tô vendo? Cadê a fita, velho? Tampe os furos das asas usando a fita. Outra dica. Usa o abdômito para realçar os furos. Ah, esse aqui, galera, que falta. Eu tinha tampado ele. Pronto. Que cara audacioso, mano. Me xingando ainda. Ah, eu poderia usar a fita para tirar a fita, amigo, mas... Você pode fazer isso funcionar? E relaxa. Você não está fazendo isso por gratuita. Ok, missão concluída. Compre a pista de pouso do Joe usando seu PC. Ok. Vai testar já o avião? Ih, eu tô achando que ele vai meter o pé já. Manda esse cara embora. Ai, será que a gente vai, tipo, ficar pousando o avião aqui e a gente vai, tipo, ficar restaurando e lucrando? Não sei. Se for isso, parece interessante. Vamos lá, galera. Eu acho que deve ser... É, o que ele falou? Dica. Seleciona a aba melhorias e vá para a direita. Ah, tá. Cadê melhorias, gente? Ah, já achei, já. Melhorias. É isso aqui, né? E, ó. Ixi. Progresso adicional de tarefa. Galera, parece... Acho que é isso aqui, ó. Uh, mano, vai ter muita coisa agora no posto. Que isso? Não, mas é pra... Não, mas é pra... Dica. É a pista de pouso, galera. É a pista de pouso, galera. Ó, acho que já deu, velho. Nossa, eu procurando a pista de pouso. Pegue as varinhas de marchal para iniciar o mini-golf. Aff, mano. O que é isso aqui, velho? Retire os veículos da pista de pouso. Veículos, mano. Ah, tá. É, mano. Agora eu tô trabalhando no aeroporto, galera. Que doideira, velho. Que doideira, velho. Escolhi uma dificuldade. Normal. Texto novo. O mouse à esquerda ou para a direita para indicar o avião a maneira correta de decolar. Mantenha o avião no meio da pista, cercando as luzes. Se o avião for muito além da linha, o mini-jogo será reiniciado. Quando o avião atinge a velocidade correta e estiver na área da pista, uma mensagem de inicialização será exibida. Em seguida, use o botão, acho que é o botão direito, né, do mouse, ou espaço para dar sinal de decolagem. Caraca, deu ruim aqui. Porque ele tá virando, mano. Caraca, galera. É porque eu tô olhando para a barrinha de cima, mano. Eu não vou olhar mais para a barrinha de cima, não. Para cá, para cá, para cá. Isso. Para cá. Para cá. Aquela barrinha me confunde. Para cá. Não, eu olhando para cima. O avião bem na minha frente e ele todo torto. Aí pediu para dar errado. É, mano. O nosso posto tá ficando brabo. Brabo, brabo, brabo. Galera, é isso. Vou finalizando o vídeo por hoje. Já deu, mano. Hoje a gente trabalhou demais. Trabalhamos. Mano, e olha o posto abandonado. Vou até... Nossa, tá cheio de gente. Cheio de lixo. Creldo. Tudo cagado. Vamos atender só esses clientes. Não, galera. Tá tudo cagado aqui. Um pneu só. Nossa, moça. Desculpa. Hoje foi... Não, hoje. Sabe o que a gente tinha que ter feito? Ter fechado o posto e ter ficado só no aeroporto. Ok. Cheio de lixo. Não tem cliente aqui. Cliente na caixa registradora. Nossa, que sujeira que tá isso. Que sujeira. Vou fechar o posto, mano. Não dá, não. Próximo. Ó, fedou que tá essa loja. Contratar mais funcionário. Oh, meu Deus. De nada, moça. Chega. Galera, acabei de fechar o posto. Vamos deixar pra gente continuar no próximo vídeo aí. Mano, que... Cê é louco, né? Que monte de coisa aqui. Os e-mails aqui do Tommy. Qual que é a próxima missão? Limpe o lixo do interior do celeiro. Nossa, tudo agora é lá no aeroporto, tá? Mas eu não vou deixar o meu posto de gasolina de lado, não, galera. A gente tem que trabalhar aqui, tá? O que eu vou fazer, então? Próximo vídeo a gente continua a nossa jornada aqui no Gas Station. Vou descansar um pouco, mano. Hoje o dia foi pesado aqui. Caiu um avião, né? No posto. Cê tá doido. Mas é isso. Vou ficando aqui no meu quartinho. Próximo vídeo. A gente continua a nossa jornada aí no Gas Station, mano. Joguinha legal. É bem legalzinho. Mas aí eu tô intercalando ele com o Strange Drip, tá, galera? Uma observação pro Strange Drip. O Strange Drip eu só tô esperando fazer uma quantidade de gasolina. É muito demorado pras batatas ficarem prontas. Então, mano, eu tô jogando todo dia o Strange Drip um pouquinho. Porque não dá pra eu ficar jogando ele o dia inteiro. Mas aí eu tô fazendo lá a plantação de batata. Porque a gente precisa de muita batata pra poder colocar, fazer o combustível e levar até o avião. Então, o Strange Drip, galera, eu acho que provavelmente o próximo vídeo de Strange Drip, eu não sei. Mas talvez pode ser o último vídeo. Que aí a gente já faz com o combustível pronto, pega a jangada e já parte pra lá, tá? É só pra quem pergunta aí de Strange Drip. Fechou? Dando um esclarecer. Beleza? Então agora, galera, eu vou finalizando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o GT aqui. E é isso, galera. Falou e fui!